Eu tô trazendo mais um vídeo de GTA Então vamo né Bora Bom, eu tenho um presente aqui Muito pesado Esse GTA é o melhor que o Sandris Porque eu acho que é o melhor Coisa bem mais boa Vamo aqui Eu não posso destruir essa moto galera Porque senão Eu tenho que comprar ela de novo Porque essa aqui é a única moto que eu tenho Então Eu vou tentar chamar moto hoje E vamo pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Vou pegar esse carro Esse carro aqui Vou pegar o carro aqui Vou pegar o carro aqui A minha moto E vamo fazer A minha moto Eu vou fazer A minha moto Eu vi um carro bem melhor Achei um carro bem melhor Cadê? Ele virou galera Eu vou pegar aquele carro Caraca, cadê o cara? Tá, então não vai dar para pegar um carro bom para fazer coisas loucas Cadê ele? Para deixar o cara com medo Vou pegar o carro dele aqui Ô polícia, eu não fiz nada Caraca Mano, a polícia viu, eu juro galera Eu não sei como elas, eles, né Olha a polícia ali Esse que é o refúgio cidadão Vou fazer então Aqui, aqui O É que ele caralhismo É que ele caralhismo É que ele que eu quero chegar E então Eu vou pegar o carro É que ele caralhismo É que ele caralhismo É que ele caralhismo Eu não sei como que ele caralhismo É muito mais que ele caralhismo É que ele caralhismo Vamos pegar a moto aqui galera É bem mais melhor E depois botar na garagem Opa, consegui o primeiro mortal Consegui Galera, eu consegui fazer o meu primeiro mortal Esse foi bom Aquele mortal ali né Então galera Eu consegui fazer aquilo ali Que era passar por cima da ponte Então vou fazer outra coisa E Caraca Eu sabia Tem um negócio ali Galera, quem não faz missão É Eu nunca vou ser rico Porque é difícil Não fazer missão E não ser rico Sabe, eu tenho bastante dinheiro E para É porque eu vendo carro E Eu já mostrei pra vocês Como vende né Daí você fica com ela E ganha dinheiro ao mesmo tempo Não entendi por que Eu ganho né Mas é porque Eu acho que as outras coisas São difíceis de pegar Ele tem que pegar assim mesmo Cara, essa moto é muito rápida Caraca, um camara azul Eu quero aquele camara pra mim Eu quero mais Tá, então Vamos empinar a moto Droga Perdi a moto Mas eu tô aqui na água Caraca Eu vou escapar da água Aqui Olha, tá ali Cheguei Tá Segunda parte Fazer a maior loucura Caraca Caraca Correja Um Toma 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 Ganhei Essa missão foi fácil também Eu causei a maior loucura Travou o jogo Tá Eu sei que eu só tenho aquela arma Trinta Caraca A gente vai te demorar um ano pra pagar Mais maratão Mais maratão Mais maratão Eu vi oito Mais oito Eu vivi até um Mas não salvou Vou ver outra coisa Ah, e eu tenho esse carro aqui, galera E eu devia ter esse também Tem esses dois Caminhão 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 tá aqui Não, cara As motos daqui É muito roubada Opa Vamos chamar a minha moto aqui, né Caraca Eu consegui Pegar a moto Legal Legal Tá E Eu comprei aquela moto ali Que Não é É rápida E tal Ela tá bem corrida Deu Toma 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 Deu Verde Realmente Tá Tá Ali ó de primeira moto que eu comprei né que é meio carinha pelo gosto quem é rico aí galera o GTA aí eles acham que esse aqui não é caro é também né eu sou mais ou menos rico ó mano mas a essa moto faz tanto barulho que me ouvindo bem e caraca eu vou fazer o mortal que tem por ali caraca não consegui vou pegar aqui a moto tá galera espero que vocês tenham gostado se vocês tenham gostado aí deixa o like aí porque esse vídeo de GTA é difícil fazer que eu tenho que arrumar alguns negócio para gravar eu não sei por que mas é estranho sabe galera vamos aqui então e deixa o like então fui galera